Fala galera, Lelo por aqui e olha só, estou indo buscar a mamãe porque amanhã a Clarinha está de aniversário e ela não sabe, mas a gente preparou uma festa surpresa em uma casa de festas aqui da nossa cidade e ela desconfia um pouco porque a Clarinha é muito esperta, ela capta qualquer sinal acho que alguns coleguinhas comentaram alguma coisa de presente, então ela já está um pouco desconfiada mas ela não sabe, até ela estava um pouco triste, então ela não tem certeza, ela achou que a gente ia esquecer mas não esquecemos, está preparado uma festa surpresa para ela e é hoje de tarde, vai ser um dia antes do aniversário dela então já acompanha esse vídeo até o final para ver a reação dela, para ver um pouco da festa de aniversário para a Clarinha que ela já está fazendo 7 anos, meu Deus, realmente parece que ela nasceu ontem, passa muito rápido então aproveite você com seus filhos cada dia, cada minuto, aproveite ao máximo para brincar, para fazer eles felizes aproveitar em família, que é a única coisa que a gente leva de verdade pessoal então é um conselho que eu deixo para vocês, aproveitem como nós aproveitamos, acompanhem se inscreve no canal e acompanhem a nossa rotina, vocês vão ver que a gente aproveita muitos momentos em família e é o que nos deixa realmente muito felizes, é brincar, ir em pracinhas, comer, todos os nossos vídeos quase tem comida então é tudo momentos em família, então bora lá, estou chegando para pegar a mamãe e logo eu retorno aqui no vídeo com vocês, eu acho que já vai ser na festa mesmo não vou gravar antes, porque senão a Clarinha, daí ela vai desconfiar totalmente, né então se inscreve no canal, acompanha esse vídeo até o final, bora lá chegamos gostou? sim então bora brincar, né? vai lá chegamos galera e vejo alguns colegas, a Clara, já está vindo algum pessoal e ela não imaginava mesmo quando ela chegou, até estava triste, até estava triste, não consegui filmar para não estragar a surpresa mas quando ela chegou aqui em frente à casa de festas, ela viu, ela já viu algumas colegas e ela ficou muito feliz e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.